Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Salvador. Ela vai inaugurar o primeiro trecho do metrô da capital baiana. O sistema metroviário começa a operar com um percurso de aproximadamente 7,5 km. O repórter Ricardo Carandina está em Salvador e tem as informações ao vivo. Bom dia, Carandina. Olá, Malu. Bom dia a você e a todos. O metrô da capital baiana está sendo construído com recursos públicos e privados. Em outubro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff assinou, aqui mesmo em Salvador, a liberação de verbas para obra. Dos 5 bilhões investidos, quase a metade, 2 bilhões e 300 milhões vem do governo federal. O governo do estado entra com 1 bilhão e 100 milhões e a empresa CCR, companhia de concessões rodoviárias, com 1 bilhão e 600 milhões de reais. De acordo com o planejamento do governo do estado, daqui a 3 anos, o metrô de Salvador deve chegar a 42 km. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.